E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapist Pessoal, estamos indo para a chamada matinal, alguém falou que ficou um item vermelho aqui no meu negócio Deixa eu conferir, não, não tem item vermelho aqui Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapist, galera E é o seguinte, os comentários do último vídeo foram realmente bem importantes com relação ao que a gente vai fazer na série agora Porque o pessoal me passou como finalmente ganhar isso aqui, tá? Essa é a real Deixa eu ver o quanto que o Maid gosta de mim, ó, tem a opinião aqui, ó, o Maid gosta 63 de mim, beleza Muito obrigado, aliás, por essa dica E lembrando, ah, eu não vi quem eles vão revistar a cela, eles já falaram? Terror e Guaxinim, tá? Então galera, primeiro de tudo, se você quer que a série continue, é muito importante o seu joinha, o seu favorito E que você mande o vídeo para algum amigo seu e tudo mais, por isso que me motiva a trazer a série Enquanto o feedback dela estiver sendo tão incrível quanto está sendo Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, beleza? Vamos lá agora então para o jogo Além de ver a barrinha de opinião, o que vocês me ensinaram? Como fugir dessa prisão? Eu vou precisar pegar um isqueiro, um pente, derreteu, e aí derreteu o pente com o isqueiro E aí eu vou criar um plástico moldado Depois disso eu vou precisar o tubo de super cola e de papel higiênico Pra fazer o... aquele papel machê, né, que eu já fiz algumas vezes Depois do papel machê, eu preciso bater num guarda Pegar a chave É... vamos ver, ó, por exemplo, no faco você é um que apanha fácil, hein, velho Eu preciso... vamos ver esse aqui também, ó, speed, ó Todos eles não são muito fortes, não, dá pra bater neles O mais forte é o rato borrachudo Tá, então aí depois eu preciso, depois de bater neles, roubar uma das chaves com o molde vermelho Juntar todos os itens, criar uma chave cópia pra mim Guardar, devolver a chave pro guarda, que eu socar, né, que eu espancar E... e depois ir guardar a chave no subterrâneo Aparentemente com essa chave vermelha, eu vou conseguir ir lá e desligar a força Bom, eu tenho que ir lá trabalhar, vamos trabalhar antes Depois eu vejo onde é que eu vou desligar a força Nenhum item proibido, não Ok Então, galera, eu vou conseguir ir lá e desligar o tal quadro de força Eu não vou... ai, pô, eu tinha deixado esse negócio no chão e saiu tudo Que merda Tá, vai, vamos lá, por um Dois, três, cinco, seis Aí pega mais caixas aqui Olha aqui, beleza, viu, tudo vermelho, velho Assim facilita o trabalho do patifinho, né, é assim que eu gosto Caralho, quatro sempre buga, mano Beleza, aí, deixa o seis aqui, ok E pega tudo de novo Caralho, quando vem dividido assim é bem ruim mesmo, né Beleza E vamos lá Opa, deixa eu pegar mais Vai antes de... Caraca, veio tudo azul, que ódio Vou ver se vem... Ah, agora acho que já vai acabar, né Acho que essa leva aqui de caixa já era Quatro, seis, beleza E agora eu preciso deixar a três e a cinco aqui Três e cinco Ok O trampo é bem tranquilo, né, velho Cumprimos a nossa cota de trabalho, beleza E aí eu vou precisar, então, da chave vermelha Pra desligar, ó As redes elétricas azuis tem... Tem... Eletricidade e tal Acho que aqui é o gerador É aqui o gerador, ó Então Eu vou ter que sair da minha cela de noite Vir até aqui E com a chave vermelha eu vou lá e abro o... E destruo o gerador, certo? E desligo o gerador E aí eu vou poder cortar as grades... As grades com eletricidade Certo? Ok Então, agora que eu tô tranquilão Eu vou lá malhar um pouco mais Porque eu preciso ficar mais forte Eu preciso ficar mais forte e mais rápido, né Então vamos dar uma treinada Eu preciso descolar missões e itens pro maid Eu tô com duzentos de dinheiro, velho Eu acho que a gente pelo menos já tem um roteiro pra fuga Isso me alivia bastante, né O legal desse jogo é exatamente isso A gente começa bem perdido na prisão Sem saber nada E depois de um tempo a gente consegue desenvolver Nossa própria rotina Nosso próprio, né Nosso próprio processo aí Eu preciso aumentar meu intelecto também Bem lembrado Deixa eu terminar de malhar aqui Dessa vez a gente toma banho E aí eu vou precisar melhorar meu intelecto O que o Drizzy tá vendendo? Vamos ver Eu preciso, se não me engano, só do isqueiro agora Período de exercício eu vou tomar banho E depois eu vou ali pra eu conseguir Ó, eu tô fortinho até Depois disso eu vou lá pra eu estudar um pouco E ficar um pouco mais inteligente Porque eu acredito que a chave vai ser um negócio difícil de se fazer Na minha bundinha Agora que eu vi aqui Eita, tá rolando treta ali Esperar acabar a treta E vamos ver o que eu consigo descolar ali, ó Tão batendo no terror Tão batendo nos guardas Beleza Tá, calma gente Eu tô só vendo o que eles tem Um tem chocolate O outro também não tem nada que eu precise Ok, foda-se Foda-se O trabalho não exige energia, né Isso é bem legal mesmo Me ajuda bastante Vai Estuda, filha Estuda, estuda Estuda, homem Estuda Tá, período livre Vou aproveitar o período livre pra estudar E depois desse período livre Eu tenho que ir lá trabalhar Aliás, eu tenho que ver se o pessoal não tá vendendo coisa nova, né Eu vou testar pra ver se eu consigo bater Olha, o Montalvão vacilando aqui Em 48 de velocidade E 39 de força Velho, se eu arrumar uma arma boa Eu soco o Montalvão, né Cara, será que dá pra eu roubar o próprio bastão dele? Tipo agora, por exemplo Eu roubava o bastão dele e socava ele Ele ia ficar sem o bastão Talvez Não sei, não sei É de se pensar, né Jovens, nessa estratégia Beleza Eu tô tentando aqui ganhar o máximo de inteligência possível Porque eu acredito que eu vou precisar da inteligência alta Pra construir a chave que eu preciso Certo? Então a minha estratégia agora é oficialmente estudar Quem tá vindo aqui? É o Maid Deixa eu falar com ele Vai, Maid A melhor opinião, Maid O que você tem? Nada Tá, tchau Continua estudando então 95% Tá bom por hoje Eu vou tomar um banho Ó, agora Vamos testar? Eu vou testar Foda-se que eu apanhei Puta, não Eu não vou bater nele sem Se eu bater nele sem Sem arma Eu vou apanhar Mas eu realmente queria testar Da porrada nele Só pra ver o que eu descolava Com o Montalvão Mas tudo bem Foda-se Depois quando ele estiver mais bem equipado Eu descolo uma treta aí Com o policial E saio bem da parada Eu não tenho nada a declarar Senão a minha inocência Ó, cada oficial Fica entrando em uma salinha O Montalvão Então eu já vi que ele cola Lá na biblioteca A biblioteca é um bom lugar Pra espancar ele E aí eu descolar Qualquer item dele Bora Agora eu preciso Daqui a pouco Ir lá trabalhar O coelho tem missão Aliás Tá Talvez Eu vou lá roubar A cela da galera Acho que é a melhor coisa Que eu faço Nesse momento Porque talvez eu descolhe Um isqueiro Sem muita dificuldade Ó, mesa do coelho Ele tem sabão Ó, ele tem o pente Por exemplo O pente é um bagulho interessante Pra eu pegar Opa, eu tô indo Nem fudendo Quero roubar o Drizzy agora O Drizzy tem papel higiênico Eu vou precisar E tem fita isolante Eu vou precisar também Ah, o tubo de pasta de dente E o talco Eu também preciso O talco também dá pra O tubo de pasta E o talco Pra fazer o wad Acho que o wad É tipo um molde, né Tô com um fita isolante Que eu não posso carregar Eu só precisava realmente Ih, caralho Os caras vindo aqui, ó Ahn Eu já peguei a pasta de dente Eu já peguei Todo o resto Eu já peguei, né Vamos lá Agora roubar o lipão Tô roubando cela por cela Aqui pra ver se eu descolo As coisas que eu preciso Na verdade O que eu mais precisava mesmo Era o isqueiro Isqueiro direto A galera tava vendendo Eu nunca comprei, mano Agora que eu preciso Ninguém tem Ah, mas talco O maid tem Legal Tá Antes de tudo Eu preciso descer Guardar os itens proibidos Que é esse E o resto tudo bem Foda-se Ok Tá É refeição noturna Tô cagando pra refeição Tô com energia recuperada Então eu posso continuar roubando A sala do pessoal Foda-se Ai, caralho Aqui, ó Puta Esse isqueiro é do lugero Que merda Caralho Eu precisava muito achar um Olha a revista Deixa eu ver Aqui é isqueiro Beleza Era tudo que eu precisava Então Ok Aqui é a minha mesa Eu posso guardar o isqueiro Eu posso guardar a cola Eu posso guardar todas essas porras aqui Eu preciso então Do talco E da pasta de dente Eu faço um dos itens O pente e o isqueiro Eu faço outro A cola e o papel toalha Eu faço outro Então vamos fazer os itens aqui, ó Então eu preciso disso aqui Que é proibido Isso aqui que é proibido Isso aqui que é proibido Ok Deixa eu levantar a mesinha Colocar ela pra cá Descer E dropar essas coisas tudo aqui Beleza, galera Tudo 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 fluindo muito bem Eu já fiz os três negócios Agora eu preciso só descolar o molde da chave, né Na hora da refeição Vou chegar Bom, já era Vamos trabalhar Foda-se Caraca, velho Eu tô bem nervoso Eu tô até com frio na barriga, caralho Mão medo de fazer essas porra que me pegar Eu tô indo muito bem nessa prisão aqui Deixa eu trabalhar logo Vamos tentar trabalhar mais rápido que eu conseguir Beleza Já entreguei as duas caixas As três caixinhas Agora eu vou entregar outras aqui Ó, temor Mais caixinhas Ô, delícia Agora sim Dois Três Quatro Cinco Seis Cara, eu preciso chocar um policial, né Eu vou aproveitar o período livre pra bater no montalvão Lá na Na biblioteca Mas eu preciso descolar uma arma pra isso, né Eu vou entregar aqui até eu pegar mais caixas vermelhas Sério Aí, galera Então agora vale a pena vir aqui Ah, pô Mas agora eu lotei de item Tá, guardei o último E agora por baixo a gente vem e guarda essa aqui E já era, tchau Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no meu quarto Eu vou fazer a Sock Mace E vou bater no montalvão lá na biblioteca No próximo período livre Pra ver se eu descolo uma das... Ah, mas eu já preciso da massa, né É o seguinte, ó Eu vou pegar... Pera aí, ó Então eu tinha que fazer esses três negócios Pegar a chave Moldar o Odia Food Mais a chave Ela vira o molde Depois a chave pro guarda ainda inconsciente Tá Então eu vou precisar do... Do Odia Food Beleza Eu tô com uma lista aqui com o que o inscrito O Vitinho Plays mandou, tá, galera Por isso que eu tô assim Beleza Então agora eu crafto essa bagaça aqui E equipo ela Agora eu preciso do Odia Food Beleza E agora eu vou lá socar o... O montalvão na biblioteca Eu já acabei meu trabalho Então ninguém vai me encher o saco Ah, eu tenho que ver se eu aguento, né Puta, se eu não aguentar Eu vou perder o meu item, né Essa aqui é a bosta Eu vou arriscar, mano É o único jeito, né Eu vou ter que arriscar Eu não tenho muita opção Vou ver se o... Se o montalvão me traz um... Ó, o nofaxo que tá vindo aqui Eu vou socar o... O que entrar aqui eu vou socar Caralho, um file e um... Puta que pariu, segura Ó, o nofaxo passou por ali Eu não posso bater ninguém lá fora Pra não levar tiro Vai vir período livre agora É só o que eu preciso Período livre pra descolar o molde da chave E fazer o molde com o negócio aí Mas pra isso o filha da apta tem que vir aqui Será que ele vem só de manhã? Eu preciso descolar a rotina dos caras, né, mano Ai, que merda E aí, mate? Converse comigo, mate Converse comigo Opa É o Chris Ih, hora do banho Caralho, mano Como é que eu vou? Ai, que bosta Tá, o Rápido tá ali no banho Quem tá ali? O montalvão também tá no banho Cara, aqui não tem torre de guarda, né Dá pra socar qualquer guarda que vacilar por aqui Vai ter um período livre antes da reunião? Acho que não, né Puta, acabou o período livre Se forem revistar minha cela, fudeu Fudeu bonito Algum deles tem que vacilar, mano Não é possível Rolou treta ali A galera se bateu e tal O mage tá ali desmaiado Rato, montalvão e nofaxo Nossa, todo mundo Caralho Não deu tempo, mano Mage, o que o mage tem? Super cola Beleza, é importante Não vou pegar o vidro não Aliás, eu vou pegar o vidro pra dar pro mage Ok Vamos lá, galera Então é o seguinte A gente já tava com tudo no esquema Mas vai ficar pro próximo episódio A surra no oficial montalvão Ou em qualquer policial que vacilar Certo A galera tem alguns itens aqui Mas, foda-se Eu não quero nenhum deles Então, os vencedores da noite são Terror e lipão Beleza Vamos ter uma noite tranquila Meio, você tá bem? Eu preciso te dar um negócio Tom O que o Meio já de mim? Opinião 54 Caralho, isso que eu dei um item pra ele, hein, mano Tá, agora eles tão conversando Perguntando quem vai limpar o sapato de quem Eu acho que daqui a gente vai ter que dormir Infelizmente, não vamos ter mais um período livre Mas fica pra amanhã Perto do horário do almoço Eu antes Primeiro momento livre que eu tiver Eu vou bater em algum deles Pra roubar a chave Pra ele já conseguir aí, então Planejar a nossa fuga Certo, galera? Então vamos para mais uma noite de sono Agora é o seguinte Se você gostou da série Não esquece de apoiar Eu espero vocês no próximo episódio Mais uma vez, muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Beleza, pessoal? Tamo junto Espero vocês no próximo episódio De The Escapes Um abraço do Patoff Até a próxima E valeu Uau Tchau